Eva Furnari, não confunda Não confunda gorila gigante com mochila chocante Não confunda velhota nariguda com gaivota bigoduda Não confunda feioso amarelado com medroso esverdeado Não confunda picolé salgado com jacaré mimado Não confunda careca banguela com cueca amarela Não confunda cabelo curto com camelo surdo Não confunda hipopótamo arrumado com helicóptero enfeitado Não confunda o vizinho do Nicolau com o padrinho do Juvenal Não confunda ovelha abelhuda com abelha orelhuda Não confunda cachecol de borboleta com caracol de maleta Não confunda coceira de porquinho com banheira de patinho Não confunda vaca empacotada com paca avalhada Não confunda queijo e uma mordida com um beijo de despedida Não confunda queijo e uma mordida com um beijo de despedida